Esta é mais uma edição de uma entrevista com a comunidade e para hoje, dia 30, nós nos encontramos no município de Ombanja, propriamente na comuna de Naulila, mas em concreto na comunidade de Calueque e não podíamos, na verdade, sair de Calueque sem poder visitar esta figura ligada à evangelização, a figura ligada à Igreja Católica, que é o mais conhecido pelo padre Apide. Mas antes gostaria que pudesse fazer uma apresentação para poder situar os nossos ouvintes, leitores e também os nossos telespectadores. E para já agradecemos por ter nos recebido aqui na sua residência oficial em Calueque. Obrigado, bom dia a todos os irmãos, bom dia a toda a família onde vos encontrar. Desejo boas festas do fim do ano e um próspero novo ano, para podermos sempre continuar a colaborar. Eu sou padre Apide, missionário oblato de Maria Imaculada, uma congregação internacional ao serviço da Igreja Católica desde 1815 e estou em missão de serviço de evangelização aqui na povoação do Calueque, missão católica Nossa Senhora de Lourdes, fundada em dezembro de 2013. O senhor padre surgiu na comunidade, de lá para cá, o que encontrou e aqui está a missão e, sobretudo, a evangelização? O Calueque é um centro muito antigo, que tem uma grande história na província do Kunene, mas, do lado da Igreja Católica, dependia, uma vez, de Chulo, dependia do Xangongo, dependia do Canaltoni, são missões antigas e distantes. Por isso que, em 2013, olhando o desenvolvimento do centro e das aldeias, o seu excelência, o bispo Dom Diva, Dom Pio Pionete, decidiu criar aqui uma estrutura para facilitar a presença sacerdotada e o contato direto com o povo. Ao chegar aqui, como missão, nós tínhamos as estruturas antigas que todo mundo sabe que tem uma igreja, tem casa dos padres, tem carro, tem estrada. Nós vimos fundar aqui uma missão de tipo de primeira evangelização. Quando os padres espiritanos chegaram a Chulo, há 100 anos, eles não encontraram nem igreja, nem casa, mas encontraram pessoas que acolheram os padres e, com essas pessoas, os padres iniciaram a construção de uma igreja, de uma residência e de tudo o que nós estamos a ver na missão do Chulo, missão de Mopanda, de Mongua, etc. Então, cada um é que entra nessa história. Não podemos exigir casa nem residência antes de iniciar. Nós temos hoje alegria de anunciar que encontramos um povo que precisava de uma presença missionária para trabalhar. Então, todo iniciado, o povo aceitou, abrimos a missão, bem fundada, iniciamos a construção de uma igreja em Calueque, que foi inaugurada em 2016, de uma igreja em Chippa, que foi inaugurada em 2018, e o irmão de Boa Vontade nos ofereceu uma igreja na cidade da Comuna do Chitado, que funciona. Logo, logo, temos três igrejas definitivas para atender os fiéis das comunas de Naolila e Chitado, que pertencem à missão do Calote. Chegaram em 2013, começaram esse processo de construção das infraestruturas, que comunidade de cristã que encontraram aqui no Calueque? A primeira comunidade era Calueque, mas a partir de Calueque, é um centro, Calueque, por exemplo, tem 26 igrejas cristãs que funcionam, não é só a igreja católica na cidade do Calueque, mas cada igreja está ali a trabalhar, a fazer o que é possível, mas nessa altura a igreja católica é a comunidade mais grande, mais forte da população do Calueque, porque a igreja católica não é só para a população do Calueque, é para as comunas de Naolila e do Chitado, e isso é uma coisa muito importante. Os irmãos de Angumbi, de Ndomodona, de Chitipa, que pertencem à missão do Calueque, tem mesmo direitos, tem palavras, tem contribuição, como todos aqueles que estão aqui na sede de Calueque. Então, deveríamos encontrar um meio para reunir todo esse povo, é aquilo que estamos a fazer até agora, nós temos 50 aldeias, chama-se 50 capelas, que estamos a visitar, de Ndomodona até Angumbi, aqui no meio, é um quadrado de 200 quilômetros quadrados para atender todo esse povo, e somos dois padres até agora, com 75 catequistas, estamos a trabalhar com esse povo, e ele está a andar, para mim, o povo está a aderir muito bem, e está a colaborar ao que precisamos para a igreja. Sr. Padre, desde 2013 a 2021, que já estamos quase aí para 2022, quais são as maiores preocupações das comunidades que o padre encontrou, além da verdade da fé, quais são as outras preocupações que encontrou, que assolavam essas populações aqui do Calueque? Sim, como é um trabalho evangélico, deve ir com as preocupações sociais do povo. Uma das preocupações muito grandes é para todo o povo do Cunene, por exemplo, é o fenômeno de Seca. Esse fenômeno é antigo, é novo, sempre está continuando e atual para o povo. Não tinha chuvas em 2013, 2014 na província do Cunene, choveu um pouquinho em 2016, 2017, 2018, 2019, retomou a Seca. E isso não facilita o nosso trabalho, porque há sempre deslocação do povo. O povo aqui é ligado ao gato. Quando não há capi, ele sofre, deve sair com os animais para ir procurar capi. E sair, por exemplo, do município de Ombaja para ir ao município para ir ao município de Corroca, de Couvela. Outra vez, nas aldeias da Huila, onde pode encontrar o capi. E isso não é para um mês, pode ficar seis meses. E isso é dificulta o nosso trabalho. Depois, temos os meus membros de sustento. Quando é seco, não pode se fazer agricultura. A fome. E os jovens, dentro das nossas aldeias, têm o costume de se deslocar para a Namíbia vizinha. Vão trabalhar nas fazendas, ganhar um bocadinho de dinheiro, comprar um saco de fuba ali. E, no fim de semana, vêm se encontrar com o membro da família na fronteira para entregar esse saco. Então, nesse tempo, por exemplo, de Natal, já visitamos algumas aldeias. Ali não se encontra jovens. Apenas os mais velhos, que estão à espera. Como assim o povo judeu que esperava amaná-lo do deserto, estão à espera desse fuba que deve vir da Namíbia porque o filho está ali na fazenda. Essa é uma grande dificuldade. Além da seca e da fome, será que nós em Calueque temos esse fenômeno também da fome associado da seca? Temos esse fenômeno? Sim. Calueque cidade é um lugar cosmopolítico, porque temos muitos que fazem negocio, que estão nas lavas. Esse que está nas hortas está a beneficiar da água do canal. Apenas 10 quilômetros ele pode meter motobomba a regar as hortas. Mas o povo, em geral, os nativos não têm essa possibilidade. Ele depende da natureza, da chuva, do calor. O calor é mais agora, mais forte do que a chuva. Não temos chuva. Então, o fenômeno deve também afetar o calor, porque não tem maçã na praça. Como é que vamos comer? Antigamente era bom, passe na praça, ter um quilo de maçã, comprar e ir à moagem ou um quilo de fuba. Essas coisas são surpresas. Agora estamos a comer fuba de milho. Tudo isso vem da Namíbia ou do negócio que está vindo do banco. O grande negócio que se faz agora na nossa aldeia é a venda de fuba. É que ocorre. E qual é o impacto que tem a Covid-19 relativamente a esse tráfego da alimentação que vem da Namíbia, com o nosso país tendo em conta o encerramento das fronteiras por razão da pandemia? Qual é o efeito que está tendo a ter isso aqui na linda de Caloéque? Se o efeito é muito negativo. A fronteira foi encerrada por medida de prevenção, é uma boa coisa, mas felizmente os responsáveis da Namíbia e da Angola já se consertaram que não impediram o povo para comprar os bens alimentares, sobretudo fuba. Aqui nós na fronteira do Caloéque estamos a beneficiar dessa clemência, segunda, quarta e sexta-feira. Há possibilidade de ir à fronteira, entregar dinheiro, tem a polícia da fronteira para trabalhar, faz uma lista, eles vão comprar fuba e vêm entregar a cada um o que eles precisam. Se faz com muita sinceridade e com muita paz, não é incômodo. Mas isso para quem tem dinheiro, isso não é para ir na lavra cultivar, mas isso não é que todo mundo está que vai beneficiar dessas coisas, porque todo mundo não tem dinheiro para ir comprar isso todos os dias. O que podemos pedir é se ter a água, que chover, o povo vai nas lavras e vai produzir à medida das forças que tem. Mas coronavírus é uma doença que vem incomodar muito, mas também nos ensinar. Devemos procurar ser independentes, organizar autossustento a nível do município ou da província do que depender toda hora da Namíbia. É isso uma dificuldade de coronavírus. Mas tem também um ensinamento. Devemos aproveitar para melhorar algumas coisas no nosso dia a dia. Em toda a região do Kuroka, predomina a população mundimba. Os dois povos têm sempre essa relação cultural. Você disse que nessa altura, essa relação cultural dos dois povos está mais ameaçada com a situação que se vive ou ainda esse fluxo permanece tal como existia anteriormente? Muito obrigado. Devemos ainda meter uma coisa. Em primeiro lugar, o movimento entre a Namíbia e a Angola não é uma novidade. O que nós temos, famílias mundimbas, combaja, em Angola, o tio materno está na Namíbia. No tempo que fizemos na fronteira, não vieram consultar o povo. A fronteira de África, África, que foi dividida no nosso site onde ninguém não participou nisso. Tal não deu a conta dessas coisas. Devemos ainda saber isso. Então, hoje, tem pessoas que estão deslocadas do município de Dombaja, para, por exemplo, o município de Oshana ou de Otapi, na Namíbia. Mas vai na casa do tio, não é um estrangeiro. Encontra o acolhimento. E se vai trabalhar, ele fala a mesma língua, se considera nativo, depois sabe que vai sustentar o irmão que ficou em Angola. Ah, isso aqui é uma coisa social que devemos ainda saber. Não podemos meter isso como um ponto negativo. Mas o que se passa de negativo é que os irmãos que estão na Namíbia têm mais possibilidade de sustentar a vida do que nós que estamos nesse lado de Angola. Porque a Namíbia organizou muitas coisas. Tem muitas fazendas que estão a dar empregos. E no fim, tem salário. Nós não temos fazendas. Nós estamos a viver de agricultura, de sustento, como iniciamos o mundo. É isso que pode criar uma dificuldade. Então, não podemos mandar parar o fluxo de um tempo ao outro. Devemos ainda procurar soluções para resolver esse fluxo. Dado essa zona aí da fronteira, que o povo, não só de Caloé, que outros que vivem na zona da fronteira, sempre olharam a Namíbia por esses privilégios como um local, não só para a questão da saúde, como a educação, como também a questão do comércio. O Sr. Padre sente que, nessa altura, com o encerrar oficial das fronteiras, devido às medidas do coronavírus, esse direito à saúde de algumas pessoas a recorrer, sobretudo dos lados de lá, que pode até, em muitos dos casos, ser muito mais perto. Se tivermos que ir aqui, no Xangon, ou em Angiva, o mesmo que se pode falar na questão do comércio, ou, por exemplo, se tivermos que falar do direito à educação. Sim, esse vai dar, só dar um impacto negativo, porque muita gente aproveitava. Por exemplo, sair de Chitado ao Pua, é mais fácil de sair de Chitado ao Pua do que sair de Chitado a Angonqua ou a Angiva. A Angiva é muito distante, mas, de Calueque a um balando, a estrada é muito boa, o táxi é menos caro, o tempo não custa muito, pode-se fazer ir de volta, vai na consulta, no hospital e volta com medicamento. Mas, saindo do Calueque a Angongo, temos, ao menos, de táxi, temos quatro horas de tempo. A estrada, cansativa, isso complica a vida. O encerramento da fronteira é dificulta, criou transtornos. Então, o povo não pode tentar resolver todas essas coisas, porque é uma colaboração de muitos anos que existia entre Angola e Namíbia. Se o povo vai à Namíbia quando tem a fronteira, cada um tem um documento que recebe na fronteira com motivo, com tempo, vai à Namíbia e volta. Mas, agora, com o encerramento da fronteira, esse que está a entrar, está a usar meios complicados para chegar à Namíbia. E isso não assegura do nosso lado, porque nós não sabemos o que vai acontecer, se usar esses arames e vai bem chegar ou não. E a comunicação se complica. Enquanto que há fronteira, temos postos fronteiros, se usamos isso, temos táxi, estamos a usar, e isso vai fácil. E, de repente, só por coronavírus, não temos assim estrutura para atender os doentes ou os alunos. Não é fácil fazer isso em um ano. Então, devemos criar meios também para resolver. Depois, se dizer, coronavírus também não é só para incomodar, mas vem abrir uma nova inteligência ao mundo. Nós vamos também decidir de fazer alguma coisa para o futuro não depender muito da Namíbia. Como é que estamos em termos de saúde aqui em Calueque? Sim, sim, sim. É muito fraco. Nós temos aqui um hospital em Calueque, um centro, um posto médico, mas que não tem capacidade para atender as nossas dificuldades de saúde. Toda hora devemos recorrer à Namíbia. Essa aqui é uma realidade, não podemos duvidar. Em todo sítio ali, temos citado, Tapela, Chipa, Naulila, Ondomodora, até um posto de saúde, mas que não tem força para poder atender toda a população. Sempre tem, vamos recorrer à Namíbia. Isso é a realidade do povo que viveu na fronteira. É uma coisa importante que devemos saber. O lado da educação é a mesma coisa. Muitos jovens da fronteira, aqui do Kunene, inicia ali, Molonga, Chicongo, Santa Clara, acompanhar, e ir para aproveitar de estudar na Namíbia, porque é mais fácil, mais próximo dos quimbos onde eles estão vivendo. Depois, creio que é o problema, porque o certificado não dá emprego em Angola. Significa, devemos resolver isso no lugar de ir ali, criar estrutura para as pessoas aproveitarem e estudarem em Angola. Depois, o certificado encontrar emprego em Angola, porque há sempre um concurso para entrar na função pública. Devemos todos aproveitar isso. É que dizemos que no lado da Igreja Católica estamos a tentar resolver uma coisa assim. Já criamos uma escola na comuna do Chitato, especialmente na população de Xipa. Estamos com uma estrutura bem grande, em Calueque, uma escola de 14 salas de aula para atender o pré-escolar, o ensino primário, o primeiro ciclo, e um ciclo de ensino médio em ciências humanas. Isso é para resolver essa fuga de pessoas que não sempre devem ir à Mojiva, a Bulubango, a Xangongo, mas podemos criar aqui um filho que inicie a escola e que encontre estrutura para finalizar. Mas é pouco em relação com a necessidade do povo. isso foi a cautelar de todo o problema que nos motivou a vir a se deslocar. não, não está resolvido porque não está chovendo. A nossa dificuldade está permanecer. Não está chovendo. A Seca está anunciando mais. Isso significa um termo de resolução é que vamos permanecer a Seca. Como é que vamos fazer para o povo não deslocar-se das aldeias e ir ficar. Não pode se ficar um ambulano refugiado em Angola. Não é possível. Não é possível.